E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aí uma forma da gente aumentar o nosso armazenamento interno aí do BlueStacks, beleza? Facilitando e aí dando uma folga pro seu FPS. Além disso, eu vou passar pra vocês uma otimização, mínimo, mini otimização para o nosso FPS. Seria a versão 2, porque eu já postei a versão 1 depois, antes da atualização do Free Fire. Porém, depois da atualização do Free Fire, eu vi que muita gente tá sofrendo com a queda do FPS. É por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês, beleza? Bom, rapaziada, pra vocês aí vai vir essa nova pasta, tá bom? Eu deixei dentro de uma nova pasta, digamos assim, para que o Windows bloqueie menos. Porque toda vez que você vai baixar um arquivo que não é original da Microsoft, ele tem a tendência de mostrar como se fosse um vírus. Ele entende como se fosse um vírus, beleza? Porém, não tem vírus nenhum. Vocês estão cansados de saber, né? Mas, eu vou recomendar também pra vocês uma configuração pra gente desativar isso daqui a pouco, beleza? Beleza? Bom, rapaziada, vai vir aí pra vocês essa nova pasta, certo? Aí vocês vão extrair a pasta, beleza? Vamos clicar em extrair aqui, certo? E ele vai aparecer aqui a nova pasta, beleza? Feito isso, essa parágrafa aqui a gente já pode excluir. Vai entrar dentro dessa pasta aqui, tá bom? E aqui sim vai estar a nossa otimização, beleza? Vai dar dois cliques nela aqui, certo, rapaziada? Vai estar escrito aqui, ó, seguir todos os passos. Vai clicar em instalar, beleza? Vai aparecer aqui pra vocês o meu Instagram. Se você ainda não me segue e quiser me seguir, me segue lá pra me ajudar. Se caso não quiser também, fica a seu critério. É aí, vai aparecer essa pastinha aqui pra vocês. Vocês vão entrar dentro dela, beleza? E vai aparecer isso daqui. Primeiro vocês não vão entender nada. Vou explicar tudo pra vocês, beleza? Vai ter aqui o do FPS, que seria a mini utilização que eu deixei pra vocês. O best tweaker e essa data, 1024, que a gente já vai entender o porquê que significa. Primeira coisa que a gente vai fazer, que eu indico vocês, desabilitar, bloqueio e download. Isso aqui, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Clique em editar pra vocês verem do que tá mexendo. É pra vocês desativar uma paradinha do Google, que ele fica bloqueando os downloads do canal, tá bom? Porque isso aqui é muito chato. Toda vez que você vai baixar um arquivo, fica aparecendo pra você que é vírus, algo assim. Às vezes não tem nada a ver com vírus. Tipo essa pastinha aqui mesmo. Não tem nada de vírus, mas pode acusar com o vírus. Porque o Windows, ele só vai acusar como que não é vírus, vai baixar normal. Um arquivo original da Microsoft, beleza? Então pra gente desativar, você vai clicar, vai somente dar dois cliques aqui, ó. Beleza? Vai clicar em sim e ok. Beleza? Caso você queira fazer manualmente, também fica a seu critério. Vai lá, editor de registro. Beleza? Escreve editor de registro. Entra aqui, tá? E aqui, rapaziada, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas, ó, repare que aqui, ó, esse é o mesmo processo, ó, tá aberto aqui, ó. O mesmo processo. Aqui, hk user, local machine, Microsoft. E você vai entrar em Windows e daí vai entrar nessa pastazinha aqui, ó. Nessa aqui, ó, policies e vai criar essa pastazinha aqui, beleza? Mas é só dar dois cliques aqui, ele vai fazer tudo automático. Não precisa você fazer manualmente, ó. Repare que é o mesmo caminho, beleza? Feito isso, rapaziada, agora a gente vai partir para o best week. Ele é a parte, digamos que, mais importante desse vídeo. E eu quero que você preste muita atenção. Porque eu achava que isso aqui não era possível, mas sim, é possível. Então a gente vai extrair o best week, beleza? Beleza. Extraímos o best week. Eu quero que você preste muita atenção. Quem me mandou esse daqui, eu vou deixar o Instagram dele lá no... Aqui é um inscrito do meu canal, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dele na descrição. Para você seguir ele lá, para dar uma moral para ele, beleza? Vocês vão entrar dentro da pasta do best week, beleza? E aqui a gente vai abrir o best week normalmente, certo? Abre o best week aqui normalmente. Lembrando que o seu emulador, ele precisa estar fechado, tá bom? Mas antes de fechar, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. O seu FPS, ele tem a tendência de ficar caindo e tal, por vários motivos. Mas um dos motivos é porque o armazenamento interno do seu BlueStacks não está, digamos, com uma folga total para isso acontecer, para ter um FPS maior. Vou mostrar para vocês na prática, rapaziada. Está vendo aqui? O meu está 32 GB aqui, está vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esses 32 GB para 1 TB de memória, tá bom? Eu vou fechar o meu emulador, certo? Vou fechar ele pelo best week mesmo. Clica fora esse aqui, o BS, tá bom? E aqui, você vai descer, vai vir até aqui, ó. Utilize, certo? E aqui você vai notar que o maior que está escrito aqui é 1.128, tá bom? Mas a gente vai conseguir aumentar isso aqui para 1 TB. E como que a gente vai fazer isso? Você vai precisar fechar o seu BS Tweaker, beleza? Fecha ele. Agora você vai abrir, você vai voltar a pastazinha aqui e vai puxar esse data 1024 para a área de trabalho, certo? Puxou para a área de trabalho, agora a gente vai abrir a pasta do BS Tweaker novamente e você vai entrar nessa pasta VDI, beleza? Entra aqui na pasta VDI e aqui você vai arrastar para dentro aqui da pasta, fechou? Feito isso, arrastou para dentro da pasta do BS Tweaker. Agora você vai voltar uma pasta aqui e você vai abrir o seu BS Tweaker normalmente, beleza? A partir do momento que você abrir ele normalmente, você vai vir aqui em Utilize de novo, vai clicar aqui e você vai reparar que ele vai aparecer o 1024 aqui, beleza? Então você vai selecionar esse 1024 com o seu emulador fechado, beleza? Você vai tirar essa opção de lock aqui, tá? Desabilitar ela, vai aparecer essa caixinha para você. Você vai clicar uma vez nela aqui e vai aguardar aqui, tá vendo aqui, verdinho? Até ele aparecer o final aqui, True. Feito isso, agora sim a gente pode iniciar o nosso Blue Stacks, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou iniciar aqui o nosso Blue Stacks, né? Aguardar aqui ele iniciar, normalmente, tá? A primeira vez que ele iniciar pode ser que ele demore um pouquinho mais, tá bom? E depois ele vai ficar muito mais rápido. Você vai notar que ele vai melhorar muito nessa questão, beleza? Ele tá abrindo aqui, vou aguardar a barrinha chegar até o final. Abriu, até que não demorou tanto, mas depois da segunda vez ele já fica mais rápido. Agora a gente vai entrar nas configurações, armazenamento e aqui a gente vai notar que ele já tem 1TB de memória. Então aqui já vai melhorar muito o seu FPS porque vai ficar com folga no armazenamento, beleza? Primeiro passo tá feito a otimização. Agora sim a gente vai passar aqui pro nosso Minipack. Você vai entrar dentro aqui desse FPS, vai ter todas essas opções pra vocês, beleza? Deixa eu ver aqui se tá gravando. Eu falo e não tá gravando. Beleza, tá gravando. Ok. Rapaziada, é o seguinte, mano. 3 dessas opções eu já trouxe na versão 1. Por que eu trouxe na versão 2? Porque eu atualizei, tá vendo aqui? Dia 31, 31, 31, 31, no caso hoje, na data de hoje. Tudo que eu trago para o canal, eu sempre trago com a data do dia. Eu atualizo o pack para o dia. Então eu atualizei na parte da manhã hoje pra soltar agora tarde pra vocês, beleza? Então, deletar arquivos temporários. Isso aqui é só pra deletar arquivos temporários, arquivos inúteis e resto que vai ficando aí na passatempo, porcentagem de tempo, unlocks, enfim. Uma variedade de profects e várias outras coisas. Clica lá direto no mouse e editar pra você ver no que você tá mexendo, caso você tenha dúvida. Bom, então você vai reparar que ele não tá mexendo em nada do que, tipo assim, não vai remover nada do seu PC, não vai fazer nada. Só vai desabilitar algumas coisas e vai melhorar o desempenho, tá bom? Caso você tenha dúvida e não quiser usar, é só clicar em editar. Você vai ver no que ele tá mexendo. Ah, Dex, eu não quero fazer esse. Então você não faz, beleza? Ok. Ou aqui, por exemplo, tem usar o serviço, você escolhe o serviço que você vai usar, certo? Então você vai clicar aqui e vai sempre executar como administrador. Eu não vou tá clicando como administrador agora. Ó, vou clicar aqui uma vez. É porque a tela fica preta toda vez que eu clico. Vai aparecer dessa forma pra vocês, beleza? E você vai clicar, vai aparecer aqui. Clique em qualquer tecla para continuar, beleza? Então você vai clicar aqui e pronto, rapazela. Simplesmente assim. Você vai clicar duas vezes nesse daqui também, desabilitar os serviços. Beleza? E aqui vai aparecer pra você, caso apareça esse acesso negado, você inicia como administrador. Tá? Vai aparecer aqui pra você. Pressione qualquer tecla para continuar. Você clica aqui, pressiona e pronto. Desabilitar o Windows Update. A mesma coisa, tá bom? Ó, ele vai aparecer acesso negado porque eu não iniciei como administrador. Mas ele pode aparecer dessa forma aqui e vai escrever. Atualizando política. Você dá um clique aqui e ele vai clicar. Vai escrever atualização de política do computador foi criada, concluída com isso. Automaticamente ele vai aparecer esse textinho aqui pra você, beleza? O eixo está desativado. Ou seja, o meu Windows Update, certo? Então aqui, o serviço solicitado já foi iniciado. Windows Update, não sei o que lá, se você é desabilitado. Ou seja, o Windows Update já foi desabilitado, beleza? Isso aqui é pra desabilitar as otimizações de Windows que vem com atualizações do próprio Windows pra você e assim melhorando o seu desempenho, tá bom? Então, ok, clica aqui pra continuar. Destravar a FPS. Você vai apenas dar dois cliques aqui e vai aparecer pra você otimização de FPS v2 e tal. Tem certeza? Você clica sim, S para sim e N para não. No meu caso, eu vou clicar sim. De novo, mesma coisa. Pronto. Agora ele chegar até o fim, beleza? Lembrando que ele chegar até o fim disso aqui e ele não fechar automaticamente, então não deu certo. Você vai reiniciar novamente como administrador, beleza? É por isso que eu sempre falo pra vocês iniciar as coisas sempre como administrador. Beleza, fechou. Agora a gente vai limpar os navegadores. E pra gente fazer isso, eu vou clicar lá do direito do mouse pra você não ter dúvida, tá bom? Então, aqui vai aparecer todos os navegadores que a gente vai estar limpando, tá? Ó, ou seja, vai aparecer aqui e tal, o Windows, e aqui vai aparecer o Edge, eu mesmo uso o Edge, então vai estar limpando o Edge. Pra quem usa o Firefox, esse Valve, nem sei como é que é o nome, o Brave, enfim, o Chrome, enfim, todos os navegadores. Vai estar apenas fazendo uma limpeza aí no histórico, esse tipo de coisa aí, ponto logs, pra não ter vírus no seu sistema de forma alguma. Apenas vai dar os dois cliques aqui e ele vai estar fazendo a limpeza normal, mas eu indico que você faça como administrador, eu não fiz pra não ficar piscando a tela pra vocês, beleza? Então, essa foi a nossa parte 2 aí da nossa otimização, beleza, da FPS. Eu espero que tenha ajudado você, depois que você fizer todo esse processo, reinicie o seu PC, beleza? E comenta aí embaixo se funcionou pra você, se melhorou no seu caso, se deu tudo certo, beleza? Tamo junto, que Deus abençoe vocês e até a próxima.